Olá galera, vamos jogar aqui hoje Vai ser o Heroes of Wolves Minha prima tá aqui Ela não chega agora Vamos ver o personagem juntos Não, ela tá jogando É que ela tá jogando Tem um bruxinho Gente, eu sou esse aqui Vamos que é pra acompanhar Coloca nos comentários se você sabe que música é essa Tá na cara que é Baby Shark 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 TURURURURU GRAMAACHE MÁS QUI? SONTLE O SEU CASETE EM OSCARMAS QUI? MÁS QUI? MÁS QUI? VÁ NIDINHO APERTA GRAMAACHE E BEBA SHARK MENOS GRANASHARK QUI? GRAMAA... GRAMAA LUTENHO VÉS NO LUGAR MADO SER BINCU O que é que você pode fazer? O que é isso? First blood... Take things one step at a time. Can't see me! My hero has been playing. Hey guys, give me a like, subscribe to the channel and share with your friend who doesn't know the channel. And guys, comment on what game you want to play. If you want to play in the game app that I didn't know my friend, it's just you to click on... Play Store. Heroes of Hope. It's the game. No game, no game. Hey! Camouflage! Oh my God! Oh my God! Ten more money in another game. What kind of the f**k I didn't notice? Oh my God! I didn't see anything? I can't get any money in the game. I'm going to spend the game with other games. I can't get any money. I'm gonna get any money in the game. And that's me. Eu não estou com isso. Eu só estou com isso. Ainda não tem um braço. An enemy há sido slain. Noooooo! Um buster. A ver. E a ver o susto do mundo. E ir por um susto do mundo. Surpre! A ver o que não está no meu lugar! Que isso acaba em ser um lugar! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu morri 3 vezes e eu morri 6 vezes e eu morri 3 vezes Eu morri 3 vezes e eu morri 3 vezes Ai, isso é minha vida Gente, estou indo aqui Ah, é só porque eu vou acertar o cristal aqui Eu vou acertar pouca vida Eu vou acertar pouca vida Eu vou acertar O que é que eu quero? Eita, eu estou destruindo meu cristal Eu espero que vocês possam dar uma perfeição da minha vida Ai, vai ser salvo duas vezes Estão sabendo dar uma perfeição? Não A sua perfeição está destruida Que tem aqui A sua perfeição está destruída Seguindo estou destruída Vamos conseguir destruir tudo Se eles destruirem o nosso cristal primeiro, não perdem Eu morri gente, que pena Se eles destruirem o nosso que é esse, não perdem Se eles destruirem o nosso que é esse, não perdem Se você perdeu Não É perdeu Defeito Se fosse Inglês Se fosse você perdeu eu saio Defeito 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 Mas Defeito Atenção Defeito Não Tal虜 Segura Você Atrás Um inimigo foi morto Pode, pode, será que tem como se eu comprar o personagem ou você bloquear Eu bloqueei Aqui está a porta Um inimigo foi morto Nossa, cara, ele está correndo para a sua... Que bom Nossa, cara, ele está correndo para a sua... Killing spree Killing spree Solta a guia-chou Killing spree Killing spree Killing spree Ai que triste que tinha isso Oh gente tem um teleporte aqui Abreviado CP Mas gente vamos continuar jogando Porque nós temos que ver se isso Se nós não ver se eu vou ficar hashtag gente por favor, inscreve no canal, deixe seu like ai então vocês acham que eu gostaria de gravar mais vídeos eu gostaria de gravar mais vídeos estão mortos! são doenças do chão! estão mortos! ênio ancho esse é a história VITÓRIA! Gente, só to falando mais nada que eu não sei o que falar Minha prima vai falar por mim aqui Minha prima não dá pra falar É gente, é um... É um... Não, meu filho não pode A CIDADE NO BRASCH ME Senhora lhes disseram A CIDADE NO BRASCH ME Vai matar os tempos Vai matar o tempos E a CIDADE NO BRASCH ME A CIDADE NO BRASCH ME A CIDADE NO BRASCH ME An alarm foi sãs E a CIDADE NO BRASCH ME A gente não conseguiu Gente, só tá o cristal Eles destruímos todas as torres Gente, a vitória dá certo Eles são os ninjas do Maracutaia Ai, eu falava aqui que a gente lembra de mim Esse Maracuta se mostrou o nosso vídeo vai para fazer isso aqui Gente, é minha primeira Se eu não vou Ela gosta do meu filho Não sei como É, eles se merecem os dois irmãos Mas minha prima não é doida Minha prima não é doida a ponto de fingir que tá machucada Eu sou doida a ponto de fingir que eu tô morto Eu já fiz isso Mas é verdade Eu já fiz isso Eu já fiz isso Eu já fiz isso Nunca faço aquilo Porque eu fui fazer isso com a minha prima que é essa aqui E ferrei Destruímos o cristal Eu já fiz isso com a minha prima que é essa aqui Eu já fiz isso com a minha prima que é essa aqui Eu já fiz isso com a minha prima que é essa aqui E eu gente Eu vou deixando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Compartilhar para aquele seu amiguinho Comentar aí Que jogo você quer que nós joguem E Se inscrevam né Eu já disse isso né Like É muito importante E eu E não esqueça de me seguir De me seguir nas redes sociais Que é o Twitter e o Instagram Qual é o Twitter e o Instagram? O meu O meu nome do Twitter eu esqueci Eu não tenho Só vou ver Aí depois eu vou colocar E depois eu falo O meu Instagram é Eu vou mudar esse nome Tá Mas O vídeo tá ficando muito longo Espero que tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Compartilhar, comentar E dar o like Que é o mais importante E Adeus